As vezes sozinho, espero sua ligação Chapado bolado, sabendo que você não vem Desculpa, liga agora, sei que não tô bem Pra falar a verdade, acho que não tô bem As vezes sozinho, espero sua ligação Chapado bolado, sabendo que você não vem Desculpa, liga agora, sei que não tô bem Pra falar a verdade, acho que não tô bem Estou bem Passando na rua, eu vim aí ao drip Não conheci kit, mas ainda sinto triste Parece que sem você o Felipe não resiste Beberam mais o corpo, até passar com o limite Parece que o lama não existe Ficado nesse quarto, fumando mais um rexixe Quero saber, eu vou andar, eu vou caminhar Vou gastar o meu dinheiro sem menos pensar Vou fugir pro litoral, vou foder, rascando a gata Mano, eu vou te esquecer, mas não vou me pegar Yeah, yeah Essa bitch quer foder com a minha vida As vezes sozinho, espero sua ligação Chapado bolado, sabendo que você não vem Desculpa, liga agora, sei que não vou orar Desculpa, liga agora, sei que não vou orar Pra falar a verdade, acho que não tô bem Yeah, yeah Acho que não tô bem Acho que não tô bem As vezes sozinho, espero sua ligação Chapado bolado, sabendo que você não vem Desculpa, liga agora, sei que não vou orar Desculpa, liga agora, sei que não vou orar Pra falar a verdade, acho que não tô bem As vezes sozinho, espero sua ligação As vezes sozinho, espero sua ligação As vezes sozinho, espero sua ligação